MB Divulgações, ou Moral da Bahia Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela DJ Moisés, de Pau D'Arco, do Gantins Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Você na rua, eu em casa Naquela dada, usando nada Não é a meia, hoje a gente larga Que que ela quer não passar? A noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando pra estregada Que que ela quer não passar? A noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando pra estregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê, vai! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Pra que, pra que, pra que que eu fui abrir o áudio dela no rolê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Você na rua Você na rua, eu em casa Naquela tada, não só não nada Não é a meia Hoje a gente larga Que que ela quer não passar? A noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando pra estregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê, vai! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Bora! Ah, ah, é Miss Dane, é o Romu É o Lecinhas de exação É o Paulo Piz Tapa de bom Sou de paredão Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê, vai! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Vai! Tapa, 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 tapa a varada na raba DJ Moisés Tipo de pau darco Tô no meio da mulherada Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô legal e a geral, tô de boa Olha, coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Só que contagia é o som do paredão Tô legal e a geral, tô de boa E que a salva pisadinha Suingada, já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Só que contagia é o som do paredão Suinga na pegada do papai Eu tô legal e a geral, tô de boa E que a salva pisadinha Suingada e eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o som do paredão Tô legal e a geral, tô de boa E que a salva pisadinha Suingada, já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o som do paredão Tô no meio da galera A mulherada me espera Tome o uísque de montão Só que contagia é o som do paredão E bate na palma da mão Só que contagia é o som do paredão Só que contagia é o som do paredão 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 Suinga É uma banda Certo, nessa aí DJ Moisés Jip de pau d'arco Do Gantins Eita, elas são demais Epina na bunda, vem jogando assim pro pai Eita, essas meninas são demais Epina na bunda, vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada É bandida da quebrada Ela se garante na sentada É bandida da quebrada Chama as amiguinha pra fazer a posição Chama as amiguinha pra fazer o fim A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta Eu tô sentando, vem gostosinho Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta, 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 vai Senta, senta, senta no colo do pai Olha o meu solinho, é pra tocar no paredão Eita, elas são demais Epina na bunda, vem jogando assim pro pai Eita, essas ovinha tá demais Epina na bunda, vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada É bandida da quebrada Ela se garante na sentada Ela é bandida da quebrada Dizem Moisés Chama as amiguinha pra fazer a posição Chama as amiguinha pra fazer o fim A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta Vem pra sentar Bem gostosinho Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta Ela é danada Ela é empina o bombom Que bubu é esse? O bom gigante ela é danada Ela é empina o bombom Que bubu é esse, bebê? Vai! Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira... Põe, diga O som dos paredões Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Põe, põe, põe! O som dos paredões Vai! Empina esse cachorro Põe, 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 põe Põe, diga Chama as amiguinha Logan Cominhão, maninho, moto Tem que respeitar, papai Ela é danada Ela empina o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada Ela empina o bumbum Que bumbum é esse, bebê? Ela é danada Ela empina o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada Ela empina o bumbum Dž Moisés Empina esse cachorro vira lata Empina esse cachorro vira lata Bumbum gigante, ela é danada Bumbum gigante Empina esse cachorro vira lata Bumbum gigante Bumbum gigante Bumbum gigante Sucesso, meu parceiro Matheus Fernandes Tiorou, papá DJ Moisés Tipo de pau d'arco Tocantins Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, o coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Botar retrato, se o quarto todo quebra É o que tá tendo Pedace de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Puxa bebê Após sinal Dei seu recado Após sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando ligo Ai Após sinal Dei seu recado Após sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro do apartamento Ansiedade O coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Botar retrato, se o quarto todo quebra É o que eu escuto É o que tá tendo É o que tá tendo É nascer de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo D.J. Moisés Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Puxa papai Vai Após sinal Dei seu recado Após sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Dei seu recado Após sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Carreta, mano e moça Tem que respeitar papai Se é bacia ou se é sassá Tchau Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar D.J. Moisés D.J. Moisés Veina é culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada E o Z.J. Moisés E o Z.J. Moisés Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter pegado menos um beijo Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada Você só queria brincar D.J. Moisés Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada Eu zera Não faltou esquema Culpa da morena Do beijo da morena Eu disse sim Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada Eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Tchau, bebê Fugindo o carro Tudo, tudo, cê nem Senhor, meu filho Alô, patrão Andrade Download D.J. Moisés D.J. Moisés Eu vou te contar O matutô tá lá no site Quando eu te convidar Quando o bonde mandar Tu não vai parar de sentar Senta piranha no regaço O jique patrocínio É o bonde do cangaço Pode chamar as amiga O raqueiro já deu o papo Vai ficar loucona Para os cara que lá do alto Tchau, senta, senta, sentadão Com a mão no joelho Se prepara pra pressão Já que a vibe tá lotada Não quer dar coordenação E jogando tudo No colinho do patrão Tchau Solta o motivo Alagoas O pendrive dos paredões E no centão Galuda de matar Só não morte O shortinho por e seu Vai o matutô tá lá no site Quando eu te convidar Quando o bonde mandar Tu não vai parar de sentar Senta piranha no regaço O jique patrocínio É o bonde do cangaço Pode chamar as amiga O raqueiro já deu o papo Vai ficar loucona Para os cara que lá do alto Tchau Senta, senta, sentadão Botar a mão no joelho Se prepara pra pressão Já que a vibe tá lotada Não quer dar coordenação Vem jogando tudo No colinho do patrão DJ Moisés Senta, senta, sentadão Botar a mão no joelho Do cangaço do setão Já que a vibe tá gostosa Não quer dar coordenação Vem jogando tudo No colinho do patrão Vai, Benigão Tchau Barreira, produção Senta, senta, senta A raqueira, produção É a raqueira, produção Só no paredão, papai Senta, 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 senta DJ Moisés, tipo de pautar com o Tocantins Uma novinha chegou chapada doida pra fazer bicheira Sentando em cima de mim, fazendo aquela safadeza Pega o trem novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó Uma novinha chegou chapada doida pra fazer bicheira Sentando em cima de mim, fazendo aquela safadeza Pega o trem novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó Ai, bebê E eu quero volta, dança, perdão a noite inteira Quero tapa na minha roupa e o gosto da safadeza Eu quero volta, dança, perdão a noite inteira Quero tapa na minha roupa e o gosto da safadeza Foi tapa na raba, foi! Foi sacadinha na jareca com pressão Foi tapa na raba, foi botadão Foi sacadinha na novinha com pressão Eu fui tapar na raba, fui botadão Foi sacadinha da xereca com pressão Foi tapar na raba, fui botadão Foi sacadinha da novinha com pressão A novinha chegou chapada doida pra fazer beijera Sentando em cima de mim fazendo aquela salvadeira Eu perguntei novinha o que você vai querer A novinha chegou chapada doida pra fazer beijera Sentando em cima de mim fazendo aquela salvadeira Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim, tchau papai E eu quero voltar dançar toda uma noite DJ Moisés E eu quero voltar dançar toda uma noite Vai na nossa escuta Eu quero tapar na raba, fui botadão Foi tapar na raba Foi sacadinha da novinha com pressão Foi tapar na raba, fui botadão Foi sacadinha da novinha Foi tapar na raba, fui botadão Foi sacadinha da novinha com pressão Foi tapar na raba, fui botadão Foi sacadinha da novinha com pressão Segura a choneta Oi E aí meu filho Você é uma fã, né? Cuida Cuida da pegada do papai Não precisa descrever o nosso sentimento DJ Moisés Tipo de pau barco Do Gantins Quando sou contigo o mundo para Solta o sorriso, minha calma Eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema Ela representa Ela representa É o som dos faredões Chama do piseiro apaixonado do papa Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida Se vai durar uma vida toda DJ Moisés Não precisa descrever o nosso sentimento Ai, vai Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquema Chama! É pra tocar no paredão Alô parceiro Vitor Fernandinho Chorou papai Parceiro Pedro Lecador da Bildeza Isarapiraca Tchau, bebê Bota swing Repertório novo Tome Tome pisadinha Vai Meu lugar preferido Onde eu vou Tô no céu DJ Moisés Tipo de pau Darco Do Gantins Meu lugar preferido É o cabaré da Cléu Cabaré da Cléu O nome da Musa Bota swing Final de semana Briguei com a mulher Peguei minha voz E fui parar no cabaré Seria ele no bolso Pediria CV Ai, era minha sobre medo A dona me deu um vaculejo E tomou meu açozinho Tinha pegado o emprestado do vizinho Pelo lugar preferido Onde eu vou Tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Cléu Pelo lugar preferido Onde eu vou Tô no céu Pelo lugar preferido Pelo lugar preferido É o cabaré da Cléu Pelo lugar preferido Onde eu vou Tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Cléu Ui Pelo lugar preferido 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 De Moisés. Ai, que piassando. Tchau, papai. DJ Moisés. De Pau Daco. Tocantins. A minha mulher disse que ia me deixar, mandou escolher, eu era uma vida de gado. E minha vida é viver na vaquejada, tomando cana no meio da mulherana. Foi uma tristeza pro meu coração. Olha, deixei minha mulher. Mas a vida de vaqueiro, eu não deixo não. Não deixo não. Não deixo não. Minha vida de vaqueiro, eu não deixo não. Não deixo não. Não deixo não. Meu esporte é vaquejada e derruba a bolha do chão. Eu tô solteiro no meio da vaquejada. Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada. O paredão ligado agora. É só desmonteir nas vaqueirinhas. Tudo doido, é tudo dançando o piseiro. Tô solteiro. Tchau, papai. Tô tomando cana, curtindo com a mulherada. O paredão ligado agora. É só desmonteir nas vaqueirinhas. Tudo doido, é tudo dançando o piseiro. É o show do histórico. A minha mulher, disse que a minha deja mandou escolher. Eu era o ave da de gado. E minha vida é viver na vaquejada. Tomando cana no meio da mulherada. Foi uma tristeza pro meu coração. E tem mais é isso. Mas a vida de vaqueiro eu duvido deixar. Vai! Não deixo não, não deixo não. Na vida de vaqueiro eu não deixo não. Não deixo não, não deixo não. Meu esporte é vaquejada e derruba a bolha do chão. Eu tô solteiro no meio da vaquejada. Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada. O paredão ligado agora. É só desmonteir nas vaqueirinhas. Tudo doido, é tudo dançando o piseiro. Eu sou o teto do meio da vaquejada. Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada. O paredão ligado agora. É só desmonteir nas vaqueirinhas. Tudo doido, é tudo dançando o piseiro. É só desmonteir nas vaqueirinhas. Eu tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não. Eu me afoguei no golpe dessa mulher. Achei que poderia tirar ela do cabaré. A mulher tá gostosa, ela é propicada. Mas ela vem me seduzindo. Rebola e senta pro pai. Ela é envolvente, seduzente. A sentada é diferente. Até com a tua mente, com ela e chapa é quente. Volta rapariga. Sem você tá complicado, tá difícil demais. Aqui saudade daquela tua sentada pro pai. Volta rapariga. Eu disse volta rapariga. Com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco. Você desce, me excita. Manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta rapariga. Volta rapariga. É um solinho do paredão. Eu tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não. Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher. Achei que poderia atingir ela do cabaré. A mulher tá gostosa, ela é propicada. Mas ela vem me seduzindo. Rebola e senta pro pai. Ela é envolvente, seduzente. A sentada é diferente. Mexe até com a tua mente. Com ela e chapa é quente. Volta rapariga. Sem você tá complicado, tá difícil demais. Aqui saudade daquela tua sentada pro pai. Rapariga. Eu disse volta rapariga. Com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco. Você desce, me excita. Manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta rapariga. Sem você tá complicado, tá difícil demais. Aqui saudade daquela tua sentada pro pai. Dizem, Moisés. Ai, bebê. Eu disse volta rapariga. Com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco. Você desce, me excita. Manda eu colocar de novo. Ela nas transa é gostosa demais. Volta rapariga. Rodinho produção, abandono seu papai. Vamos比較ar. Joga, 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 vai Joga, 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 joga o rabitão na tropa Joga, 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 joga o rabitão na tropa Sol do palindão Pra bater no palindão Ó, perfeito É do movimento que ela gosta de pego de frente e pego de coxa É do movimento que ela gosta de pego de frente e pego de coxa Vai na alvinha e vai jogando DJ Moisés Joga, 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 joga o rabitão Joga, 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 vai Joga, 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 jog O sexta-feira é dia de curdição Passa a nota pro sambão, discute com sensação O sexta-feira é dia de extravenha Dorme junto com a sovinha, acorda no civil com a cega O sexta-feira é dia de curdição Passa a nota pro sambão, discute com a sensação O sexta-feira é dia de extravenha Dorme junto com a sovinha, acorda no civil com a cega Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Valeu meu parceiro, macio sensação Estourou papá, estourou papá O sexta-feira é dia de curdição Passa a nota pro sambão, discute com o sapatão A sexta-feira é dia de extravenha Dorme junto com a sovinha, acorda no civil com a cega O sexta-feira é dia de curdição Passa a nota pro sambão, discute com o sapatão A sexta-feira é dia de extravenha Dorme junto com o sapatão Dizem Moisés Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Bota elas pra descer, MCKL É piseiro do barão E macio sensação Estourou de vez, papá Chama no piseiro Chama na peça Bota a swing, bota a piseiro Vai papá Nosso som é lá Se você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Pensar na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Eu danço assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Olha comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Chama, vai Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar É o som dos valedores Meu patrão defende o paladão Meu patrão, olha minha suegia Chama O nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Pensar na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Eu danço assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Fugindo, chamega Fugindo o cavalo Contra a de download Contra a de download Contra a de CD Estoura papo O piseiro vai bombar Nosso missão está começando Então, por favor Passem seu sítio e prepare Para o game DJ Moisés Gil de pau barco Tocantins Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejo Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor Da sua vida Vem se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha beijar Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejo Tô me amando, mas Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Ei, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando eu rei essa boquinha Outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando eu rei essa boquinha Outra boquinha beijar Dei, de Moisés Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Quando eu rei essa boquinha Outra boquinha beijar Se prepara pra roer Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra chorar Quando eu rei essa boquinha Quando eu rei essa boquinha Outra boquinha beijar Paredão Paredão do escubidu Chama papai Caminhão O liga o som Vai aumenta o som do paredão O liga o som Vai aumenta o som do paredão Se liga que as meninas Vai botar pressão Se liga que as alvinhas Vai botar Chama O liga o som Vai aumenta o som do paredão Vai aumenta o som do paredão Se liga que as meninas Vai botar pressão Se liga que as alvinhas Vai chama Ela fica louca E o peito paredão Bota a mão no joelho E joga o rabetão Ela fica doida E o peito paredão Bota a mão no joelho E joga Vai empina 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 O rabetão Empina Empina E vai com a mão no paredão Empina 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 O rabetão Empina O som dos paredões Vem Empina 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 E bota a mão no paredão Empina 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 E o rabetão Segura a pressão dos paredões Aí As grandes Go Cê é mais e papai Cê é mais e papai Valeu Oliveira Rodrigo C10 O liga o som Vai aumenta o som do paredão O liga o som Vai aumenta o som do paredão Se liga Que as meninas Vai botar pressão Se liga Que as alvinhas Vai botar Chama O liga o som Vai aumenta o som do paredão O liga o som Vai aumenta o som do paredão Se liga Que as alvinhas Vai botar pressão Se liga Que as meninas Vai xingar Ela fica doida E enfrenta o paredão Bota a mão no joelho E joga o rabetão Ela fica louca DJ Moisés Bota a mão no joelho E joga o rio E pina 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 E o rabetão E pina E pina E pina E pina E o rabetão Chega a pressão dos paredões Aí E pina 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 E o rabetão É o som do paredão Chega o fogo É Marcinho, papai Se vai meu patrão David Maia Mixer Chorou, papai S3 Produção Ramo Lubito Chorou meu filho 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 Bola Jajá Bola Jajá Bola Jajá Bola Jajá Camaré Oi Sou do paredão aí papai Essa vai tocar nos paredões DJ Moisés Jip de pau Darco Tocantins Cheguei no piseiro E vejo minha namorada Ela ainda até o João E a galera animada Travesseiro em loja Ela balança no bubão Sai daí novinha Deixa de provocação Eu cheguei no piseiro E vejo minha namorada Ela ainda até o João E a galera animada Travesseiro em loja Ela balança no bubão Sai daí novinha Deixa de provocação Eu tô descendo sim Tô revolando sim Tô revolando sim Faz um vídeo Tira foto Só me cosme Eu tô descendo sim Tô revolando sim Ela em minha pele Eu não vou parar Quero atenção Eu vou brincar Mostrando o meu dom Eu não vou parar, quero atenção Vou brincar, mostrando o meu dom Chega no piseiro Tem que respeitar, tem que respeitar E o vó do acessório Eu cheguei no piseiro e veio minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já vencei de loja na balança do mudão Sai daí novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já vencei de loja na balança do mudão Sai daí novinha, deixa de provocação Eu tô dançando sim, eu tô dançando DJ Moisés Ela tá dançando sim, tá rebolando sim Eu não vou parar, quero atenção Vou brincar, mostrando o meu dom Eu não vou parar, quero atenção Vou brincar, mostrando o meu dom Eu disse vai, vai achando que não vai doer DJ Moisés Tipo de pau da Cotocantins Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama na pressão Chama no pisouro do papai Vai! Se é uma banda, é no seu teclado, papai Segura a pressão dos paredões aí E se é macio, se é só Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai! Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Dizem Moisés Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 Ó, ó, vai, vai, vai Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 E é uma banda Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou DJ Moisés, tipo de pau d'arco, do Gantins Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Puxa papá Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar DJ Moisés Vai chorar, vai chorar, vai chorar Chama E se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar E se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Puxa papai Sucesso no açaí Isso é mais seu papai DJ Moisés Tipo de pau d'arco Do Gantins Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Chega pertinho dela Ou manda dar uma zentada Olha, tá rapada essa safada A hora de olhar pra mim Assim se começava a derrubar Gosto de me descer Sei o que eu faço, gosto assim Como ali, ali, ela me esconde Você sabe pra quê? Desço, desço, dessa noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu pós Sou do paredão Sou do paredão Tchau Alô, tchau, filha Você é macio, papai Você é uma banda É nação, tem lá Segura a chave, vai Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo Toma E tá chapada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Eu não vou jogar na raba Vou chegar pra mim D.J. Moisés Olha pra rabar nessa safada E olha pra mim Assista e comecei Eu gosto de vencer Sei que eu faço gostos Eu mali, mali, ela no escudo Você sabe pra quê? Chama É o sol do paredão E se não for, segue Viste a vídeo A Wamania Que chorou, bebê Vai indo o safadinho Simbora, vem E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal